A categoria CGPRO prontos e preparados, largou valendo, valendo largou O Jonathan Pinto já aponta ali, mas vamos ver quem é o Rolishok, olha aí o Andri O Rolishok já ganha o Andri, o segundo, o terceiro é Neguinho, o quarto é o Andri Olha ali o Luquinhas, enfim, bagaceiro é seis, o sétimo é o Henrique Jonathan Pinto já ganha ali o presente da Comercial Macedo Enquanto isso, o Luan, o balão que traz, a Comercial Macedo, eles daram uma motocicleta É o vice-líder, o Neguinho ali, administrando a terceira colocação Bagaceiro, perto do lado, vem o atleta da Gece Frutas Essas férias estarão dia 10 e 11 na final da Toca do Tocinha Comemorando aí exatamente 12 anos de existência O Jonathan Pinto larga bem, vem de Rolishok, o segundo, o terceiro é o Lucas Samuel O quarto é Neguinho, o quinto é Andri, sexto, seis E bagaceiro é uma olhada estranha ali para o equipamento Não sei como é que vai dançar o bagaceiro do Luan Não gostou, mas vamos ver Enquanto isso, o dinheiro da pista aqui faz, o juiz alargado e vê que ele está na passagem de dentro da pista, agora o Luan A gente tem mais um tributo pra mim, o Nascente, vem aqui suportando a madeireira e ação do DEC, neste único O Nascente já vem aqui para tentar observar o Luan, vai agora exatamente para a quarta colocação Porque o DEC é o Lucas Samuel, depois da nossa rede, é a marca do garoto E o Nascente já passa novamente, agora vem, enquanto o líder vem com os apontos Então a gente tem um cura felipe de locação do Elfen, que é rico, que é rico, que é rico, que é rico E ele vem com os apontos, que é rico, e logo a gente tem que parar o barnalo estranho, desde o Mocente Vamos lá. Vamos lá. O top 3 é o Luan. O top 3 Luan, o quarto é o Lucas, o quinto, o Ang. O Henrique ali é o sexto. O Henrique ali vem tirando toda a potência do seu equipamento. Enquanto o Janosapinho vem aqui com a tocada, é só vem com a mão direita colada, vem fazendo o dever de carro. O Henrique também vem rápido. O Henrique também rápido e o Galo Lua também. O Lucas Samuel é quarto, o quinto, seu doido. O Henrique ali, acelerando o Galo Lua, o Henrique é o sexto. O Henrique ali a morte parece que não dá. Vira da potência que ele quer, mas a gente tem que fazer. Aqui o Janosapinho está abrindo mais uma volta rápido a ele. Próximo domingo estará lá na cidade de Apodi. Mas todos, ele ainda não é a Bojim, CG Amador CG Amador, vem com o que? E depois da CG Amador, vamos para a Open Aí depois da Open, é a Nacional Pro Não tem na Open, eu quero que a manutenção agora, meu amigo de Assis Deve a pista perfeita para a Nacional Não tem na Open, a gente não tem pressa Aí o link na tela, ele vai Vamos entrar com toda a equipe aí para fazer manutenção difícil Daqui a pouco eu chamo Agora não, tem calma Com a paciência E já, deve ser que a gente quer deixar o tapete Tá, tem bonita, tem de pro Aí o Luan, e aí o Luan Opa, perfeito O Luan, é a pista, é a cabeça O problema na pista lá, o Luan Perfeitamente Vai gravar sempre aí a segurança, né Luan? E vai, o Luan Ele que vai agora para a sexta colocação Parabéns pela escolha, a escolha certa E até o Luan, não sai da saída É um probleminha, um parafuscado Todos da categoria Open Nacional já vai se preparando O Luan só volta agora na cabeça Categoria CG Pro Nacional Pro Enquanto isso, na saída do Luan O Jonathan Pinto vem ali para ser campeão É que o segundo, o terceiro, o Lucas, o Samuel, o quarto, o Angri E o Henrique vai para o top 5 Aqui Jonathan Pinto vem para ser campeão O Holy Shop está aqui comigo Traz para casa a máquina da Comercial Macedo Equipe grande, a oficina Planalto E o Lucas da Pinto Com o sagra campeão Da categoria CG Pro O vice-campeão é o Série Ceguina 222 Parabéns No top 3 É o Lucas Samuel da Vecó E vai lá para mesmo É o D20 do quarto É o garoto do Angri É a R.N.Sol E o Henrique aí Ô mano, eu se vi que a moto não está Do jeito que ele quer Mas termina no top 5 O Holy Shop aí, ó O Holy Shop aí O Holy Shop Augusto Olha aí Largou, está valendo agora Então ok É categoria Nacional Pro Vamos ver quem faz o Holy Shop aí no Augusto E deixa eu ver O Holy Shop Augusto E o Henrique no final E o Henrique no Natal Pinto E o N.Sol Já ganhou o blinde Pinto primeiro Opa Macaxeira O segundo Era só o pecado dele O Macaxeira Vai dividindo a Cuba Mas o N.Sol O Flanque é top 3 Olha o X Olha o Bloque É o tempo Que o Parque Esse N.Sol Que o N.Sol É o L.Sol O Nacional Pro Macaxeira Mostrou a minha raiva E da G.Sol Passas E o N.Sol A Vecó A Vecó Novamente A liderança, o Juan agora é o top 3, o 4 coloca 10, eu disse assim, a bolsa está com o top 3, o Juan já pressionava na terceira colocação, vai agora para top 7, e já vai partir para cima dos demais, o Juan já pressionava na terceira colocação, vai agora para cima dos demais, o Juan já pressionava na terceira colocação, vai agora para cima dos demais, o Juan já pressionava na terceira colocação, vai agora para cima dos demais, vai agora para cima dos demais, vai agora para cima dos demais, vai agora, 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 vai Aqui, Danielzinho, ó... Seu pai. Da comercial maceta, que é a comercial maceta, que é a comercial maceta, que é a motopeça, comercial maceta, no final da Abolição 4, e gostava de motopeças, que é a Lito Pau Branco, que é o nosso amigo, Frank, motopeças Magna Emanuel, Luan D. Igui Magadeira, e irmãos de Pedro Rato, é a Lito Pau Branco, que é a Lito Pau Branco, que é a prefeitura principal, da cidade principal, eu vou apoiar aqui, ao nosso vereador Anderildo, Alô Anderildo, um abraço especial pra você, é a categoria Fogo no Pistão, é a categoria Fogo no Pistão, é a categoria Fogo no Pistão, e ele disse, que se tivesse o Rob J, que ia comprar, eu vou fazer pra você. Fogo no Pistão, é, Carlinhos Vendoria Nacional Pro, Marca Emanuel é quem vem, ali com o Luan, ele paga R$6.000, o Marca Emanuel focado na baixa, e ali, o Luan, é o troco mais baixo, aí o Marca Emanuel com uma pala baixa, bem concentrado, é o carro 3, o Marca 1 é o vice-líder da prova, o Marca 1 é o vice-líder da prova, o outro, aqui na vice-líder da prova, o Marca Emanuel, o terceiro, o Marca 4, o Pistão é voando, o terceiro, o terceiro, o outro, o Pedro Rato, o nível em Niveira aí, o nível da garotana da Amador, o Marca Emanuel, que já são profissionais, e ali, Marca Emanuel já vai, match-block, e o Marca Emanuel agora tem um pré-juízo, vai exatamente para o top 3, o Marca Emanuel, vai para 7, porque ele começou a colaboração, o Marca Emanuel, e enquanto isso, o Frank Jack, o vice-líder da prova, vai para o Marca 3º, aí o, o atleta Jonas Abin, ainda mais líder que nunca, ainda mais líder que nunca vem, administrando depois de Rally Shot, categoria nacional, clã na pista, acelerando, é o circuito do País Filho, fechando aí mais um, Velocross, aí o Edição, enquanto isso, como a festa não fez o segundo, o Luan, é quem chega do Magaceira, o princípio do Magaceira, é quase o Luan, e do Neguinho, Neguinho é quinto, mas o irmão é quinto, o Marca Emanuel, vai ser o segundo, a categoria é, categoria nacional pro, a categoria nacional pro, o Marca, você já fez seu dever de casa, você já fez seu dever de casa, o armador já foi seu, tem uma pistraira e cuidado, pilotos da categoria nacional pro, é a categoria finalista, Bagaceira agora vai chegando ali, no Frank Motoperson, tentando chegar do Luan, Bagaceira vai ali em cima, a categoria nacional pro, na pista, acelerando, o senhor não está visto, largou de roll shot, e vem fazendo, a sua, bela prova, agora o Frank é pressionado ali pelo Bagaceira, aí o Bagaceira já chega, dá um X em Frank, e enquanto isso, o Luan tem na pista também, temos o novo vice-líder, que é Bagaceira, o Luan vai no paredão, olha, a segunda, terceira colocação, na terceira colocação, tem um pega especial, em particular, franqueiro, sustentando a lotada, mas também no caso do Luan, enquanto o Bagaceira é segundo, o terceiro, é o Luan 4, e o Frank, colocado, para a nacional pro, a nacional pro, a nacional pro, vem aí com as emoções, enquanto, tem aí uma vantagem, sensacional e absurda, o Bagace, vem aí, quando, a segunda, o terceiro é o Luan, o quarto, é o Frank, de motopeças, esse é neguinho, esse pega vale a vice-liderança, da categoria-mãe, do Velocro. A categoria-mãe do Velocro, e da nacional pro, com a faca-mãe diretor, já vamos ver posição de trás, olha ali o Luan, dá uma parada novamente, ele que vem ali, tentando o cabelo, o cara ali, o garoto, Bagaceira, e vamos ali com, que eu não tô abrindo, abrindo a última volta, Bagaceira segundo, o terceiro, ele é, é o Luan, o terceiro é Frank, o quarto é o Luan, o garoto, o garoto, o garoto, o irmão tem problemas mecânicos, aqui, Jonathan Pinto, vem pra abrir a última volta, ele que traz, a comercial, a cedo, a oficina, a planalta, aqui de canja, vai dar força do sol, é Jonathan Pinto, a última volta com ele, vai pra Cuba, vai para a parte da mata, passando ali em frente, a manutenção da GZ Brindas, vem agora, no centro da pista, é rápido, vem pra ser campeão, Jonathan Pinto, vem pra apontar, aqui, na letra principal, não perde mais, é competente, é uma ser da equipe granja, dá-lhe a vitória, Jonathan Pinto, campeão, da categoria da São Paulo, Jonathan Pinto, campeão, 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 esse aqui é ruim, Magaceira segundo, o terceiro é Fran, o Luanzinho é quarto, Neguinho quinto, eu acho que o irmão, é o sexto, Magna Emanuel é o sétimo, se eu não me engano, nas minhas contagens, vamos agora, para o pódio, pódio piloto, aí neguinho, parabéns, vai pro top sim, e vamos para o pódio, o dia sim, Pablo, parabéns aí, mais uma vez,